Fala pessoal, tudo bem? Professor Robson Sanches por aqui, sou candidato a vereador da cidade de Ourinhos e eu venho trazer uma notícia muito triste pra vocês, triste, porque a gente vem fazendo uma campanha limpa, com projetos, né? Nós colocamos nossas bandeirinhas, o Wind Banner, ali no Itamaraty, perto do Caique e levaram, 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 temos a filmagem que eu vou mostrar na sequência desse vídeo e já tomei as devidas providências cabíveis, tá? Perante a lei e é isso, gente, então eu acho que cada candidato tem que mostrar os seus projetos, né? Seus apoiadores e não pegar e prejudicar a campanha dos outros candidatos. O que vocês fizeram comigo não é legal, não é aceitável, né? Chegar e pegar, esconder o Wind Banner e pra prejudicar a nossa campanha que tá sendo limpa, conversando com as pessoas, levando projetos, atendendo a população. Então, assim, eu não admito, não admito, respeito cada um de vocês e olha aí, olha a vergonha, olha a vergonha das pessoas aí tirando os nossos Wind Banner da rua ali do Itamaraty e perto do Caique. Acompanha aí, curta, compartilha, vamos descobrir quem que fez isso, tá bom? Coloca nos comentários aí, curta e compartilha, Deus abençoe e eu peço que vocês me ajudem a achar o autor desse crime, é um crime, né? Uma campanha tão bonita que a gente vem fazendo sendo bem recebido pela população e a gente conversando, mostrando projetos. Olha aí no próximo vídeo aí. Um abraço a todos, Deus abençoe e vamos compartilhar, gente. Valeu! Tchau! 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 Tchau!